Estamos de volta no Antemados na Geral, estamos falando um pouco sobre como a tecnologia personaliza o texto bíblico, dá uma adaptada, mas quais são os perigos disso, né? No primeiro bloco nós falamos de um pastor e sua igreja que desenvolveu um aplicativo que onde tem você na Bíblia que se refere a pessoa que está lendo, você bota no início, pergunta o nome, você bota o seu nome e ele muda todo o texto e bota o seu nome lá. Então é isso que te digo, André, e às vezes personaliza, facilita a compreensão. Mas a gente também foi além, eu estou tentando abrir aqui um versículo, um trabalho que foi feito de uma Bíblia chamada Bíblia Freestyle, está aqui, eu vou ler para vocês 2 Coríntios capítulo 1, deixa eu ver a versão primeiro, a versão, ninguém está com Bíblia não, vou abrir aqui, 2 Coríntios capítulo 1, eu vou ler a versão normal e a versão na linguagem Freestyle, só para a gente ter uma compreensão diferente. Deixa eu ler do Freestyle aqui que talvez a normal vocês vão entender. Diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 1, Só coisas boas a dizer de Deus, enfim, e por aí você já viram um pouco, truta, mano, um abraço para a galera. Ele pegou e meio que adaptou, claro que ele não fala que isso é uma versão bíblica, é uma adaptação para o melhor entendimento desta tribo. Fora isso, eu já via a dos surfistas. Nós temos outras que eu acho até bonito, é aquela mensagem, né, da message, que é muito, eu gosto muito de ler de vez em quando, é algo bem poético e de fácil entendimento, fantástico. Vocês acham que isso contribui, isso é interessante, ou não, André, eu acho que isso aqui dá mais confusão? A gente continua num dualismo de valores aí. Eu acredito que, de uma certa forma, eu acho que eu cultivo uma ignorância. Por quê? Porque eu não posso pesquisar. Por que eu não posso respeitar uma linguagem que foi produzida anteriormente? É claro que nós temos que facilitar a vida das pessoas, mas eu acho que nessa versão, nessas modificações, muitas essências do texto vão começar a se perder. Muitos valores, muitos conteúdos do texto vão começar a ficar para trás. Então, a Bíblia fica sempre no campo do superficial. A interpretação do indivíduo vai ficar sempre no campo da superficialidade e não numa relação profunda. Deus é relacionável. A Bíblia é um ótimo caminho para se relacionar com Deus. Então, eu acredito que se eu vou me relacionar... Pode ser que já vem interpretado pelo caso. Alguém já pensou para mim. E me parece assim, que um skatista só conversa com um skatista. Gente, ele não está numa ilha deserta. Ele vai para um fórum, ele tem que se comportar de uma maneira diferente. Eu acho que eu tenho que aprender a interagir com outras tribos. Eu tenho que começar a entender o universo deles. O pastor de uma comunidade de skatistas pode sim utilizar, ele deve utilizar essa estrutura de comunicação. E para se relacionar, para interagir com eles. Contudo, por que eu preciso mexer num texto? Não é possível que onde eu olho você ou voz, eu não consiga entender. Eu acho que é... É forçação de barra. É subestimar a inteligência do outro e começar a motivar o outro a não poder pesquisar sozinho, a não ter sua auto-interpretação, porque nós valorizamos isso desde a reforma. Que cada um tenha o direito da sua interpretação. Então, eu acho que se nós não começarmos a instigar as pessoas a estudar, a pesquisar, a ter relações mais profundas com a Bíblia, vai ser sempre massa de manobra de líderes. Eu acho que isso até, só concluir a minha palavra, eu acho que isso está muito mais no campo do comercial do que no campo do favorecimento dos grupos. Eu acho que... Em qual outro local você já viu o Paulo ser chamado de Paulão, Truta de Jesus? Truta de Jesus! O que eu vejo isso aí, o que eu vejo isso aí, você estava falando no bloco anterior a respeito também do aplicativo que muda, é a questão da interpretação. Porque quando você começa a fazer muitas dessas modificações, você começa a dar um nó na hermenêutica. E a hermenêutica, ela... Existe uma regra hermenêutica bíblica, tá? Da interpretação. Então, você já começa a trazer um problema dentro desse contexto. Agora, usar uma linguagem dessa... Você vai ter uma Bíblia específica, daqui a pouco a gente vai ter Bíblia para todo tipo de pessoa. Até porque é o seguinte, eu acho que a linguagem que você usa... A gente já teve debates anteriores aqui falando sobre contextualização, que isso é um perigo. A gente está contextualizando demais. E daqui a pouco a gente já perdeu a nossa identidade. O que a pessoa do mundo quer? Mesmo que ela tenha uma realidade de surfista, de skatista, de paraquedista e cocaísta da vida, não significa que o fato dela ter essa atividade, que ela vai continuar dentro daquele mundo sem ter uma mudança de vida. O que é importante que essa linguagem, ela seja aplicada para que essa pessoa seja transformada. A partir daí, ela vai conhecer outro mundo. Porque hoje a gente está vendo o seguinte, nós estamos perdendo o conceito de que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, as pessoas que querem estar em Cristo, não querem ser nova criatura, nem mudar o seu linguajar. E a gente está começando a nivelar por baixo. As Bíblias estão trazendo umas linguagens totalmente dentro desse contexto que a gente está vendo aqui. E a gente está perdendo o nosso referencial maior. Porque quando uma pessoa quer, e mesmo com aquela linguagem que ela tem de surfista e tal, ela vai procurar outro mundo. Porque aquele mundo que ela está vivendo de pecado, em qualquer área, de segmento, sociedade, esporte e tal, ela já vive aquilo. Ela quer coisa nova, porque ela está tendo uma nova experiência com Deus. Então, as pessoas, e a gente está se produzindo isso, as pessoas se convertem e não mudam o rumo. E se converter, mudar o rumo, não significa, agora que eu me converti, vou virar um poligrota, vou virar um erudito. Nós estamos falando isso. E até porque também, algumas palavras, por exemplo, a palavra amor. Quando vai no original, tem o amor ágape, o amor filéu, o amor eros. Então, quando você pega uma palavra e já joga ela numa interpretação, já interpretada, vai tirar a riqueza daquele texto. E daqui a um tempo, algumas palavras que podem ter sido empregadas, elas podem, daqui a 20 anos, já não fazer mais nenhum sentido. Não é verdade? Então, hoje a gente usa muito a palavra postar. Não é? Há 10 anos atrás... Nem existia. Nem existia. Ou pelo menos não era nesse sentido. Era postar. Deletar, de delete, de dilita. Só para você ter uma ideia aqui, olha, 2 Coríntios 1, capítulo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Bonita, né? Vamos para o freestyle. Do mesmo jeito que são muitas as tretas que sofremos por causa de Cristo, também são muitos os cuidados por meio de Cristo. Mas a palavra treta é interessante, achei legal ali. Muitas aflições, né? Aflição é treta, né? Muda isso. Talvez até para a pessoa que está evangelizando, ele ter uma Bíblia dessa como palavra, de repente nem ele. Para troca de conversa com o cara. Nem ele, vamos dizer que... Chama uma atenção, mas depois... Literatura de apoio. Literatura de apoio. Até ele, de repente... Olha só, eu achei a literatura no primeiro momento, mas no primeiro momento. Não, sim, sim, não. E eu acho assim, a Bíblia freestyle até lia um pouco sobre isso. Não tem o intuito de substituir Bíblia, não. Foi um projeto bem legal e tudo, mas eu quis trazer aqui em voga para a gente debater um pouco sobre isso. Uma iniciativa de se aproximar desse grupo. Pois, é interessante. Aflição é treta, é isso aí mesmo. Deixa eu passar para a próxima notícia aqui. Tem muita coisa para a gente falar essa semana. Porque na semana passada, retrasado, se eu não me engano, nós falamos um pouco sobre um pastor aqui no Brasil, e até tinha um vídeo dele, que ele tinha unção da lipo. Ele orava pelas pessoas e elas emagreciam instantaneamente. E tinha um vídeo que bombou na internet. Nessa semana, no mundo inteiro agora, uma pastora internacional, ela veio com a... Enfim, após a unção de emagrecimento, agora existe a unção do crescimento. Literalmente, a pastora Cindy Jacobs relatou que, através de uma oração feita por ela, uma mulher cresceu três polegadas instantaneamente durante o culto na frente de todos. O alegado milagre, claro, virou notícia internacional e alvo de piadas de ativistas ateus também. Cindy participou de um congresso em comemoração ao aniversário de 20 anos da igreja River of Life Church, em Santa Clara, na Califórnia. A denominação neopentecostal liderada pelo pastor Tong Liu, ela é voltada muito a imigrantes asiáticos, como tem muitos lá na Califórnia, e possui inúmeros chineses entre seus membros. No texto publicado no site do Ministério da Pastora, a Cindy Jacobs, ela conta que o doce milagre, como ela cita, esse milagre aconteceu apenas através de uma ordenação. Ela falou assim, ó, eu disse a alguém aqui, e ela pregando à noite, há alguém aqui que é mais baixo do que supostamente deveria ser? E ela disse que teve que explicar isso, né? Porque muita gente queria oração para crescer, mas ela falou que não seria alguém que tinha perdido a altura, mas sim alguém que ouviu falar de um médico que deveria ter crescido mais do que realmente cresceu, se tivesse algum problema mesmo de crescimento. Segundo ela, veio uma pessoa chorando, ela botou a mão 3 polegadas acima da cabeça, e instantaneamente essa pessoa cresceu de altura mesmo. E aí falou, glória a Deus, aleluia, isso meio que virou algo de piada, não sei se foi comprovado ou não. A minha questão que eu quero trazer para vocês, que parece que tem bom onda, qual é a razão pelo qual Deus faz um milagre? Vocês acreditam que Deus faz um milagre estético de emagrecer uma pessoa, fazer ela crescer, por o propósito de emagrecer ou crescer? Existem propósitos por trás disso? Claro que eu não estou questionando Deus, eu acho que Deus pode fazer qualquer coisa, engorda, emagrece, a questão não é essa. Existe propósito por trás de um milagre? Qual deve ser esse propósito, se vocês entendem que existem propósitos atrás de milagres, como emagrecer instantaneamente ou crescer 3 polegadas? Qual deve ser o propósito por trás de um milagre, se vocês entendem que nesses ditos milagres existe algum tipo de propósito? Eu acho que isoladamente, Deus pode fazer qualquer tipo de milagre na vida de alguém. Acho que o problema maior é quando se cria a unção do crescimento, a unção do emagrecimento. Aí linka a uma pessoa, a uma igreja, você quer emagrecer, vai na igreja tal. Não fala para ir na academia mais não, na igreja. E isso aí gera problema, até teve um fato até conhecido, de um pastor que ele orava para que a perna, quem tinha problema de uma perna maior do que a outra, aí a perna crescia, aquela menor. E aí ele botou uma faixa, né, para que as pessoas fossem, né, enfim, porque ele orou realmente uma vez e aconteceu, tá? E uma vez aconteceu de fato. E aí ele botou a faixa, venha, porque quem tem a perna menor do que a outra vai crescer. Virou indústria. E aí, o que que aconteceu? Ele começou a orar para um cidadão lá, e a perna não crescia, não crescia. Aí ele já chorando disse assim, senhor, diminui a outra. É porque... É porque... Já queria ver se o senhor, o menor que é menor de um e não é a outra. Já queria, mas é porque... Já veio a questão da vaidade humana, né, Porque a pessoa quer ser um referencial a qualquer custo. Agora, todo milagre, né, normalmente tem um propósito, tá? E vai ter momentos que a gente vai ver na Bíblia, você vê, Eliseu ficou doente. E a Bíblia diz assim, que aquela doença, ele haveria de morrer por aquela doença. Então você vê que assim, um grande profeta, chegou um momento em que ele ia... Adoeceu e ele ia morrer. E isso não deixava ele menos santo, menos profeta. Então, e vai ter momentos que Deus cura, né, Minha esposa tá aqui me acompanhando hoje, e ela trocava... O sanguíneo de coisa. É, seis litros, quer dizer, a volimia sanguínea toda, por causa de uma doença chamada PTT, púrcura trombocitopênica trombótica, até difícil falar o nome. Então, todos os dias tinha que jogar o sangue no lixo e botar sangue de doadores. Então, eu vi, né, depois do médico falar... Vivi um milagre de fato. Eu fiquei três meses só no hospital com ela, todo dia nesse procedimento. O médico disse, tudo que poderia ser feito, foi feito e não funciona. E eu pude ver Deus restaurar a minha esposa. Hoje ela tá 100% saudável, né. Nós já saímos do país, até pra contar esse testemunho, em vários estados. E, então, assim, eu sei que Deus, ele opera milagres. Mas eu poderia botar uma placa lá na igreja, né. Deus cura PTT. Venham, vocês de todo mundo. Na verdade, eu creio que Deus opera milagres, mas é muito complicado você... Vincular a eleição. E uma coisa, aconteceu o que aconteceu com a senhora Ingrid, nesse sentido da cura e de como foi, outra coisa é uma pessoa que emagreceu. Cresceu três polegadas porque se acha... É no sentido... Mas a diferença... Sabe qual é a diferença? Qual é o propósito? A diferença... A diferença... Se fosse uma TV, né, de plasma, a gente até sabe a diferença. Crescer cabelo. Menos a mais, né. Crescer cabelo. Eu quero ver aquele que começar a orar por cabelo, a gente entra na fila rapidinho. O que que acontece? Qual é a diferença de crescer, a pessoa crescer, a pessoa emagrecer, ou uma cura dessa, como eu também testemunho da minha esposa, de cura também. Aconteceu na família, algumas pessoas ficaram sabendo, a gente pôde testemunhar algumas oportunidades, mas nem por causa disso começamos a fazer um cartaz. Por quê? Porque a cura vem, primeiro, para edificação da pessoa. E, se ela acontece de forma particular, e para edificação da igreja. Para que a igreja saiba que o Senhor é o mesmo Deus que ainda cura, que liberta, que salva, etc. O problema, foi o que o pastor Braz falou ali, é quando acontece na igreja, em determinada situação, e inclusive é filmado, as pessoas começam a fazer daquela cura ali, o seu, a sua, a sua bandeira. Aí começa a virar modismo. Eu estava conversando aqui, aí começa a virar modismo. E aconteceu lá. Aí o outro lá foi o seguinte, vou ter que botar esse negócio aí, porque esse negócio aí dá ibope. lembra que nós, lá atrás, uns bons anos atrás, a cura do dente de ouro. Lembra da história do dente de ouro? Tem gente que teve dente de ouro, tem o pastor Jás, meu amigo, meu pastor lá de, nove de bom, de piedade, ele teve dente de ouro. Ele nunca pediu dente de ouro. E ele tem um dente de ouro que ele mostra para você. Era a verdade, era a verdade. de forma individualizada, naquele momento, agora. Isso edifica a igreja em que? Mas a minha questão, pastor Pedro, eu não vou nem falar de como nós divulgamos e trabalhamos em cima disso, como se fosse marketing. Quero até voltar antes disso. Deus emagrece uma pessoa? Essa é a minha pergunta. Não sei, tem até um vídeo, mas eu não quero do emagrecimento não. Se tivesse, acho que tinha a foto da pastora. Porque eu vi, eu tentei ver algum vídeo na questão de crescer. Não me pareceu que a pessoa cresceu, mas a minha questão é a seguinte. Uma coisa, e até do dente de ouro, pode um passo aparecer, mas a minha questão é a seguinte. Qual é o propósito? Milagres devem ter propósitos. Deus faz milagres. Porque assim, às vezes um dente de ouro não é questão do dente. É a questão de, estou contigo, existe uma aliança de reafirmar a fé da pessoa. Quando a gente entra no lado estético, de, ah, eu estou gordinho, vou lá porque eu tenho que emagrecer. Eu acho que Deus não faz nada por estética. Não faz milagre por estética. André, o que eu, o que eu, o que eu fico abismado com isso. Qual é o propósito desse negócio? É que, na verdade, me parece que os movimentos de milagres, manifestações espirituais, eles são um reflexo, um raio-x, do caráter da sociedade em que a igreja está implantada, ou do próprio caráter da instituição. Porque, é uma busca, tão, tão artificial, que ela só reflete os interesses daquele meio. Quem quer crescer? Até do pastor, eu lembro, do pastor, tem alguém abaixo que quer crescer? Até esse tipo de abordagem, você já vê isso. Eu vivi uma experiência com um rapaz, que tinha uma moléstia grave, e no Brasil, só teve três casos, com 68 anos de idade, antes disso nunca foi, e ele com 27 anos teve. A probabilidade de cura dele era mínima. E eu fui visitar, ele perguntei, e aí, rapaz, você está, você está, como é que você está? Ele, pastor, eu estou pronto para cura. Eu falei, pronto para morrer. E ele, não, vira essa boca para o pastor, Deus me livra. Mas e se Deus não te livrar? Se ele quiser te levar? Eu queria que ele te curasse, mas e se ele decidir te levar? Então, eu comecei a prepará-lo para isso. No decorrer do processo, ele fez a cirurgia, e ele, já saiu até da remissão, está curado. Eu peguei ele, e levei ele, nas casas das pessoas que tinham câncer, em estados até menos graves do que o dele. Levei, e até que algumas daquelas pessoas vieram a falecer. Um dia eu sentei com ele e falei assim, por que que Deus curou você e aqueles não? O que que você tem de melhor do que aquelas pessoas? O que que você vai fazer com a cura que você recebeu? E ele começou a reavaliar o significado da vida dele. Eu fico me perguntando, o que é que um indivíduo que subiu 3 centímetros ou 3 polegadas vai fazer com a vida dele? Talvez ele agora entre no play center e alguns brinquedos que antes ele não podia. Brinquedos para o menor. É uma coisa... Mas eu vou ter a russa agora. Qual o valor disso? Então, me parece que enquanto uns estão lutando pela vida, lutando para a vida ter sentido, para valorizar o milagre, outros estão discutindo estética, estão discutindo valores tão banais que só refletem o caráter da instituição e o caráter que o cristianismo está envolvendo. Mas eu acho, olha só, eu queria até que Deus possa fazer isso. Fazer uma pessoa aumentar até por um... 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 o cara cresceu e ele achou o seguinte, eu tenho um ministério que faz a gente crescer. Não, não, mas eu acho que isso aí, pastor, tu já está vendo o reflexo disso. Para mim, até antes, o que que fez um pastor ir para uma igreja e falar tem alguém que quer crescer? Meu irmão, vou aqui levantando, tem alguém que quer ser salvo e quer ir para o céu? Exato, hein? Tem alguém que está morrendo e tem um... e quer ser... Tem alguém que quer crescer? Bota um sapato com uma sola desse tamanho que você cresce. Vamos para um rápido break daqui a pouco a gente volta vamos sair daí o Antenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus para mim